Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais um cumprimento especial ao Sr. Ministro das Infraestruturas e à equipa e aproveito nesta primeira audição na Comissão de Economia para, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desejar e fazer votos de um bom mandato até ao fim para os grandes dossiês que têm em mão. Bom, queria dizer que na sequência da intervenção que o Sr. Ministro fez, parece-nos mais ou menos evidente que introduzi uma dose de realismo político e de transparência programática que, de alguma forma, permite ajudar também os deputados nesta audição, no sentido de poder clarificar um conjunto de aspectos que nos têm preocupado ao longo destes últimos quatro anos e que, naturalmente, exigem por parte do Governo respostas aos deputados e, na prática, ao povo de Portugal. E faria, basicamente, percorrendo um conjunto dos dossiês mais importantes que o Sr. Ministro tem em mãos, fazendo algumas questões que, nesta fase da audição, me parecem mais ou menos relevantes. Começando, precisamente, pela questão do aeroporto. A questão do aeroporto é, naturalmente, uma questão estrutural para o país, fundamental, julgo que é mais ou menos consensual entre todos que esta infraestrutura é absolutamente essencial para o país. Aliás, pela discussão toda que tem feito emergir, é fácil concluir isso mesmo. Mas, digamos assim, que neste momento existem, basicamente, duas questões que têm assaltado a mente dos deputados, mas também dos portugueses, que têm a ver com alguns obstáculos ou obstáculos que possam eventualmente surgir e que, de alguma forma, possam impedir que esta obra se realize com a celeridade que todos nós queríamos, com a rapidez que nós queríamos, para evitar, precisamente, aquilo que o Sr. Ministro disse, que é o país não ficar pendurado com uma infraestrutura que não responde da forma que nós queremos, a todos os desafios que temos. E temos muitos desafios, o turismo está a crescer bastante e, naturalmente, é preciso que esta infraestrutura em Lisboa possa responder às questões. E os obstáculos, dizia eu, que estão hoje em cima da mesa, é, por um lado, um estudo de impacto ambiental que não é, obviamente, algo que o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não queira que se faça, mas que, sem conhecer aquilo que são os resultados desse mesmo estudo de impacto ambiental, é difícil, neste momento, poder prever o que é que poderá acontecer no futuro e que tempo poderemos ter para poder, de alguma forma, iniciar esta obra que, como todos sabemos, é coisa que nós não temos muito, ou seja, é tempo. Temos de iniciá-la o mais rápido possível e esta é uma questão que tem que ser ultrapassada. A segunda questão, que é uma questão que não foi colocada aqui, mas também vale a pena colocar, nós tivemos há pouco tempo uma audição com a Associação Zero aqui, é, obviamente, uma questão que corre nos tribunais, é um processo que foi colocado nos tribunais, o Governo nada tem a ver com essa matéria, é uma questão que tem a ver com um tema recorrente, que é a necessidade que alguns consideram, não é também uma questão consensual, nem todos acham que é absolutamente fundamental para esta obra que haja um estudo de impacto estratégico. A pergunta é, conforme o que venha a acontecer, como é que o Governo pensa ultrapassar esta questão. O segundo tema tem a ver com a TAP. A TAP é, de facto, uma matéria também muito relevante para o país. Queria dizer que este debate que nós temos, este debate que nós temos sobre o papel que a TAP pode ter, hoje podemos tê-la, talvez, com mais intensidade, porque, na verdade, a TAP é mais de 50% do Estado e, portanto, o Estado tem, assim, uma capacidade de intervenção na companhia, coisa que, se não fosse assim, não poderia tê-la e, portanto, todo aquele debate em torno de qual é o papel do Estado numa companhia destas, se ela não fosse pública, nós nem sequer poderíamos tê-la aqui, nem sequer discutíamos aqui na Comissão de Economia, mas há uma questão que, de alguma forma, preocupa-nos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e preocupa todos os portugueses, que é a metodologia que o Estado encontrou, do nosso ponto de vista, bem para poder definir aquilo que eram matérias estratégicas para o país e poder garantir que essas matérias estratégicas para o país estão salvaguardadas com a intervenção do Estado, foi introduzir administradores na companhia que pudessem, de alguma forma, salvaguardar e garantir essas mesmas questões. Havia duas questões que eram consideradas essenciais, o Governo, assim, o disse, por um lado as Juntas Autónomas, por um lado as Comunidades de Imigrantes. A pergunta concreta é, há uma definição de objetivos específicos para a administração nesse sentido de assegurar que essas matérias, por um lado as Regiões Autónomas, por outro lado as Comunidades de Imigrantes, estão, de alguma forma, salvaguardadas? E, de alguma forma, como é que esse acompanhamento é feito pelo Estado? Naturalmente que os administradores estão lá, mas como é que há um acompanhamento dessa matéria? Uma terceira questão tem a ver com a questão da CP e da EMF. é uma matéria também muito discutida nesta Comissão. Nós tivemos, aliás, aqui há pouco tempo e, portanto, não parece que seja algo que nós todos ou que o Grupo Parlamentar do PS ou o próprio Partido Socialista esteja a esconder, porque nós tivemos há pouco tempo nesta audição o próprio administrador, Presidente da Administração da CP, que nos revelou as imensas dificuldades que a CP tem, as dificuldades que tem a ultrapassar, tendo em conta aquilo que é a realidade do país e as necessidades do país. E, portanto, uma das perguntas que se impõe, tendo em conta as declarações e a intervenção que o Sr. Ministro fez relativamente à CP e à EMF, enfim, tendo em conta que uma e outra são absolutamente essenciais, tendo em conta a função de cada uma delas, é que caminhos é que nós podemos ter no sentido de assegurar que este esforço que o Governo está a fazer e que o país tem que fazer, diga-se em abono da verdade, para reforçar a ferrovia e para garantir que nós passamos a ter uma ferrovia mais moderna, mais eficiente, que se chegue a todo o país, que esforço é que podemos fazer com a EMF e a CP no sentido dela dar a resposta certa a estas matérias. É uma preocupação que temos vindo a ter e é uma resposta que julgo que nós tínhamos que começar a desenhar, digamos assim. Um outro ponto tem a ver com a CTT. A CTT tem sido também um tema de debate nesta audição, um tema de debate que nos tem levado a discussões muito profundas sobre o que fazer. Mas nós hoje estamos numa fase em que provavelmente o Governo tem mais facilidade em responder a uma questão que nos preocupa e que preocupa os portugueses, que é, tendo em conta duas coisas. Em primeiro lugar, algo que ainda não conhecemos e portanto vamos conhecer com certeza mais dia menos dia, que tem a ver com a auditoria que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que a Kofman, não o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Comissão de Finanças solicitou a Inspeção Geral de Finanças no sentido de fazer uma avaliação sobre a privatização do CTT e portanto como é que correu a privatização do CTT, quais são os problemas, quais são as dificuldades e se cumpriu aquilo que estava em cima da mesa e portanto esse resultado dessa auditoria poderá, enfim, dar aqui alguma resposta e por outro lado aquilo que o Sr. Ministro referiu que é o contrato de concessão que termina a 2020 e portanto implica que o Governo, qualquer que ele seja, tenha que se aplicar no sentido de renovar a concessão ou fazer uma outra coisa qualquer. Portanto a pergunta concreta é, tendo em conta estas duas questões e portanto evidentemente que a primeira, não conhecendo os resultados, é um bocadinho difícil de poder fazer uma avaliação, mas tendo em conta que é preciso que o Governo se empenhe no sentido de, para uma renovação da concessão e para que se resolva um conjunto de questões que têm vindo a ser colocadas nesta comissão e que o país todo tem de alguma forma reagido e aproveito para naturalmente referir que uma delas é de facto aquela questão que o colocou e que nos parece de facto uma posição política acertada que é a existência de uma estação de Correios em todos os concelhos, isso parece-me absolutamente evidente e é de facto uma decisão política que provavelmente deverá constar no caderno de encargos, a questão é que outras questões são absolutamente essenciais para nós assegurarmos que pós-2020 teremos um serviço público postal, postal universal, que corresponda, eu termino já, que corresponda às necessidades de todos os portugueses. E termino com a questão que não foi aqui colocada ainda, que tem a ver com a questão do PNI 2020 e a questão do PNI 2020 para basicamente fazer duas perguntas que também foram de alguma forma afloradas mas não foram concretizadas. Na discussão e na audição pública que tivemos houve vários consensos que ficaram gerados, o consenso de que era preciso haver um consenso, o consenso de que era preciso haver um planeamento, porque sem planeamento não vale a pena estarmos a fazer investimentos e isso é muito importante, o consenso sobre os objetivos estratégicos, os objetivos estratégicos de alguma maneira foram estabelecidos, o consenso sobre a importância do investimento foram matérias que foram referidas, mas houve, do meu ponto de vista, na análise que fiz, uma dúvida que foi colocada lá e por outro lado uma coisa que eu posso chamar o elefante da sala, digamos assim, ou o elefante do PNI, se quiser. A dúvida tem a ver com a questão entre investimento no litoral e investimento no interior. Há permanentemente essa discussão, qualquer que seja o plano que apareça. E a questão que se coloca é como resolver esta matéria para o futuro e falta uma outra questão que é o tal elefante da sala, se quer dizer, e o elefante da sala é precisamente a questão do investimento na rodovia. O investimento na rodovia é um investimento que tem menos proporção neste PNI e tem sido bastante solicitada, nomeadamente pelo país todo. Muito obrigada. Esta é uma questão que eu gostava que pudesse ser comentado pelo Sr. Ministro. Muito obrigado.